Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quando a gente iniciou o canal Hora do Eric, a gente não imaginava o tamanho que esse canal ficaria e nem o público que a gente alcançaria. A ideia central sempre foi passar para o Eric um primeiro contato com esses ensinamentos e registrar também o seu desenvolvimento como criança e como espírito. Só que o canal cresceu, assim como o Eric está crescendo. Então hoje a gente traz mais temas, hoje a gente faz vídeos de dupla e algumas ideias novas também estão surgindo. Então quero compartilhar com vocês hoje o que a gente organizou para dividir os vídeos durante a semana. Espero que vocês gostem. Então em 2016 foi criado o canal Hora do Eric, que estreou dia 24 de dezembro, no Natal. De lá para cá sofremos muitas alterações, tivemos que nos adequar a algumas leis do YouTube, porque antes de tudo a gente fala de um canal do YouTube. Quero que vocês entendam que, apesar de a gente postar vídeos em outras plataformas, como Facebook, Instagram, e ter um público diferente em cada plataforma, a gente fala primeiro de um canal no YouTube. Então algumas leis, algumas regras, a gente tem que se adaptar, a gente tem que se enquadrar nisso, né? Vocês percebem que quando o Eric aparece, os comentários são desativados automaticamente, não é uma decisão nossa. Todo vídeo que o Eric aparece falando é considerado vídeo para criança, mesmo o conteúdo não sendo direcionado para criança, o vídeo é visto assim pelo próprio YouTube. Então isso limita um pouco a gente, né? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo sozinho hoje, porque eu quero que ele tenha bastante alcance e também que os comentários fiquem ali disponíveis para a gente poder conversar mais. Então pensando em tudo isso, no público que a gente tem, em todas as mudanças que aconteceram, a gente percebeu que o canal se transformou. Deixou de ser um conteúdo único, específico e começou a ter mais possibilidades dentro da semana. Hoje a gente faz vídeos de dupla, o Eric faz vídeo sozinho, eu faço vídeo sozinho, e a gente tenta, da melhor maneira, levar esse conhecimento, essa informação e também diversão para todos vocês que nos assistem. Então agora a gente organizou a nossa semana para que vocês possam aproveitar melhor cada tema, cada assunto. Vemos algumas novidades também e gostaríamos de passar para vocês através desse vídeo hoje como vai ficar a semana a partir de agora. Segunda-feira, então, é o vídeo da dupla, onde a gente fala de curiosidades, fatos históricos e mistérios do mundo. Terça-feira, por enquanto não teremos vídeo. Quarta-feira, sobre conhecimento holístico, poemas e reflexões, algumas práticas e exercícios. Quinta-feira, não teremos vídeo. Na sexta vai ter bastante novidade. A partir de agora, sexta-feira a gente vai trazer conteúdo infantil. No sábado, vamos ter entrevistas ou brincadeiras, que são as brincadeiras que a gente criou aqui. Domingo, então, por enquanto, também não terá vídeo. Então, esses são os dias oficiais de cada tema, que serão divididos durante a semana. Claro que isso não significa que toda semana terá essa grade cheia de vídeos. Isso vai depender muito do conteúdo que a gente conseguir produzir. Lembrando que sou eu que faço tudo sozinho a parte da produção, desde ter uma ideia até transformar essa ideia em roteiro. Depois do roteiro, a gente gravar. Depois de gravar, editar. e o processo de edição é um pouco longo. Mesmo sendo um vídeo simples, depois tem tratamento de cor, tem a legenda, que é uma coisa que demora bastante. Então, espero que vocês compreendam aí que nem sempre a gente vai ter todos esses vídeos certinho durante a semana. Mas esses são os dias de cada tema. Tem dias, vão ter semanas que a gente vai postar dois vídeos, outra três. Vai depender muito do conteúdo. Até falando também nas entrevistas, a gente está pensando na melhor maneira de trazer o Márcio aí de volta. O pessoal gostou muito das limitações dele. E ele está louco para voltar também. Então, agora com a pandemia, a gente tem que ter um cuidado um pouco diferente. Então, se vocês puderem deixar algumas dicas para a gente de como a gente pode fazer esse encontro acontecer de novo, a gente vai agradecer e ficar muito feliz. A gente vai dar uma parada por enquanto, durante uma semana, duas, um período meio indefinido ainda. Mas logo a gente está de volta com os vídeos. Não deixem de assistir, nos acompanhem aí e continuem se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos que nos ajuda bastante. Então, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Em breve a gente volta. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.